O Véria, só deixa o seu microfone mudo para não dar chiado, tá? Por favor. Bom, vamos lá então. Então aqui o que vocês fazem, né? Vamos dar uma limpada, né? Apaga aqui, ó, as linhas de corte. Tá? Aí aqui, ó, o que vocês podem fazer? Vocês podem apagar também aqui, ó, as plantas, as cotas externas, tá? Também, para não poluir o desenho. E aí, ó, o que vocês podem fazer? Pronto. Então, como é que funciona? Então, você vem aqui, biblioteca básica, copia aqui a legenda, tá? Aí, como é que funciona? A planta dielétrica, né? Quando você vai colocar as tomadas, colocar as... Você tem que separar por circuitos, né? Por conjunto. Existem algumas regras de quantidade mínima de tomada, tá? A potência mínima da iluminação, mas nesse caso aqui eu vou fazer só a representação, tá? Só a disposição. Então, você vai colar aqui do lado, tá bom? Ó, na nossa interpretação, a gente já está usando um laranja. Eu já estou usando aqui o laranja para identificar os móveis, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a cor aqui, ó. Se eu selecionar aqui, ó, eu tenho um layer chamado... Ó, IPR-E-E-L-E. Quer dizer o quê? Instalações prediais de elétrica, tá? Então, eu vou renomear esse layer aqui para colocar como... Eu vou vir aqui, ó. Onde está escrito IPR-E, tá? Eu vou colocar como... Instalações... Elétricas, tá bom? E eu vou mudar a cor, tá? Ao invés de ser laranja, eu vou colocar um verde, um verde escuro, tá? Vou usar um verde escuro aqui. Ou vocês usam outra cor que vocês queiram, tá? Porque o laranja eu já estou usando os móveis, para não confundir. Cada cor tem uma... Relacionada a uma disciplina, tá? A um tema. Então, eu vou deixar um verde, tá? Deixa esse verde aqui. E a espessura eu vou colocar como... 0,3, tá? 0,35, tá bom? Ó, deixo habilitado. Aí vocês vão ver que aqui mudou, tá vendo? Ó, tá? Então, aqui vocês vão de acordo com a... Com o entendimento de vocês, tá? Então, primeiro eu vou colocar os pontos de... Os interruptores, tá? Então, aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó. Vou pegar primeiro os interruptores, ó. Aí, no caso, aqui você teria que colocar... Colocar o quê? Você teria que colocar a numeração, tá? Então, mas eu só vou colocar a legenda, tá? Só vou colocar a legenda. Depois a gente tem que fazer uma... Desculpa, a legenda não. Uma simbologia. Depois a gente faz uma... Uma... Uma legenda, né? Só com a ponta de hidráulio. De elétrico. Então, aqui, né? Você chegou aqui, você vai colocar... Você vai colocar o interruptor aqui, né? Na entrada, né? Tá? Se vocês acharem que tá muito pequeno... Tá vendo aqui, ó? Ó, tá muito pequeno, né? Ó, o interruptor tá pequeno. Então, você pode... Como é indicativo, ele não tá em escala... Você pode dar aqui um scale, tá bom? Pra aumentar. Tá, então eu vou dobrar o tamanho aqui, ó. Só pra dizer que tem o interruptor, tá? Então, eu tenho o interruptor aqui, tá bom? Aí, às vezes, quando o interruptor é duplo, tá? Ele não... Eu vou colocar dois, tá? Então, aqui eu tenho o interruptor da... Da área de estar. Né? Do hall. Aí, aqui na cozinha... Quando você abre a porta, né? Você vai ter um aqui da cozinha, tá? Bom, então... Aí, aqui, você gira ele em 90 graus. Tá? Tá? Então, aqui eu coloco o interruptor, tá? Aí, aqui, ó... O que você pode fazer também? Você pode colocar... É... O interruptor na lavanderia, né? Então... Na área de serviço. Então, você vem aqui... Abre a porta aqui, né? Você pode colocar o interruptor aqui, ó. Tá? O interruptor aqui. Aí, se você quiser, você pode deixar o interruptor duplo, né? Que é pra ligar diretamente a luz da lavanderia, diretamente da cozinha. Então, você tem um interruptor duplo aqui. Tá? Aqui, ó. Certo? Aí, vamos colocar no banheiro. Sempre gira, né? De acordo com o alinhamento da porta. Então, eu vou deixar assim mesmo. Certo? Aí, aqui, ó... O que a gente pode ter? Aí, aqui, você pode colocar um interruptor. Poderia colocar um interruptor duplo aqui. Um também aqui pra sala de estar, tá? Mas, aqui, no caso, eu vou colocar o da sala de estar aqui, ó. Eu vou colocar aqui dois. Vou colocar aqui, ó. Aqui, um da sala de estar, tá bom? Aqui vai ser um da sala de estar. E outro aqui... Aqui é a sala de jantar. E aqui, eu vou colocar outro aqui, que seria da... Da sala de jantar, tá? Então... E do hall. Então, aqui eu vou ter dois. Tá? Beleza? Aí, aqui, ó... O que a gente pode fazer? A gente pode também colocar um interruptor aqui, que é o da varanda, tá? Então, eu vou pegar aqui. Seria da sacada, né? Você pode colocar dentro ou fora. Eu vou colocar aqui dentro, tá? Aí, vamos colocar nos quartos, né? Então, aqui no quarto tem um. Aqui no quarto tem um. E aqui no outro quarto vai ter outro. Então, vamos girar 90 graus. Ó. Coloco aqui. Pronto. Acho que não está faltando nenhum, tá? Agora, vamos colocar os pontos de iluminação, tá? Então, aqui, existem vários modelos que você pode usar. Aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Ele fala, ó. Ponto de luz para a lâmpada incandescente ou fluorescente compacta. Tá? Arandela, quando você coloca a luz na parede, tá? Ó. Então, aqui tem alguns modelos, tá? Então, vamos supor que aqui, ó. Eu vou colocar um lustre, tá? Ó. Eu vou colocar dois lustres. Um lustre na sala de estar e um lustre na sala de jantar. Então, eu vou vir aqui. Ó. Se você achar que está muito grande, você pode diminuir um pouco. Então, eu vou colocar um lustre bem aqui no meio, tá? Ó. Então, eu vou vir aqui, ó. Ó. E vou dar uma diminuída, tá? Então, comando scale. Você vem aqui no scale, ó. Aqui no meio. Então, eu vou diminuir 30%. Então, eu vou digitar 0.70. Né? Que eu quero só 70% do tamanho. 0.7. Aí, eu venho aqui. Vou colocar bem aqui no meio. Tá? Aqui. Aqui, ó. A gente pode apagar essas chamadas de piso, de nível, que também não interessa. Tá? Deixar o desenho mais limpo possível. Tá? Então. A gente pode fazer também, ó. Vou apagar as áreas, tá? Então, aqui, ó. Tá? Vou apagar aqui no interesse. Tá? 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 E aqui, ó. Pronto. Aí, aqui, fica melhor para a gente trabalhar. Tá? Então, eu vou colocar um lustre aqui. Tá? Aqui. E vou colocar outro aqui mais para baixo. Tá? Um para a sala de estar e outro para jantar. Então. Certo? Aqui. E aqui, ó. Eu vou colocar uma lâmpada aqui. Uma luminária simples, tá? Então, aqui, ó. Cadê o holofote no piso? Aqui, ó. Ó. Ponto para uma ou duas lâmpadas fluorescentes, tá? Ó. Então, eu vou colocar uma de 20 watts aqui, ó. Tá? Essa menorzinha aqui, ó. Não vou colocar o circuito, tá? Só vou colocar o... Como é que se fala? Só vou colocar a simbologia, tá? Então, aqui, ó. Vou colocar uma aqui. Vou colocar uma aqui. E aí, uma de 20 aqui, tá? Eu vou colocar uma de 40. Aqui, ó. E uma no banheiro também. Uma de 20 no banheiro. Tá? Então, eu pego aqui. No meio, tá? Uma dica, ó. Se vocês quiserem centralizar, tá? Deixar exatamente no meio do cômodo. O que vocês podem fazer? Eu faço assim. Eu faço um X, tá? Pegando, ó. Cadê? 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 Ó. Daqui até aqui. É não. É o recurso, tá? Ó. E aí, eu posiciono bem no meio, tá? Aqui, ó. No X aqui. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vocês podem pegar, fazer uma linha só na diagonal. O meio da linha seria o X. Tá? Nem precisa fazer duas linhas. Uma só já tá bom. Aí, você procura o meio aqui. Pronto. Certo? Aí, aqui, essa é de 20, né? Agora, eu vou pegar e também vou fazer o quê? Eu vou colocar... Aí, aqui, você pode escrever, se você quiser, a potência. Então, aqui, ó. Eu vou pegar um texto, ó. Pega um textinho aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Ó. Você pode colocar a potência. Então, essas daqui são de 20, tá? Ó. Você pode colocar aqui do lado, ó. Então, você coloca aqui, ó. Escreve aqui, ó. 20 watts. Né? 20 W. Coloca no meio, mais ou menos. Não tô fazendo circuito, não tô fazendo... Só tô colocando de forma indicativa, tá, pessoal? 20 watts aqui, beleza? Ó. E agora, vamos colocar dos quartos, né? Então, dos quartos, eu vou considerar uma de duas lâmpadas, tá? Então, eu vou colocar essa maior aqui, ó. Tá, então, eu vou pegar essa legenda aqui, ó. Eu vou colocar duas de 20. Então, eu vou deixar... Vou colocar essa maior aqui, ó. Ó. A simbologia é essa daqui, ó. Copia. Tá? Acho que tá no tamanho bom. Aí, faz aquele esquema lá, ó. Faz uma linha no meio aqui, ó. Vou pegar mais ou menos aqui no meio. Coloca aqui. Tá? É que eu vou colocar de novo. Aí, você pega um texto aqui, ó. Aí, eu vou colocar... Eu vou colocar aqui, ó. Duas vezes. Duas vezes de 30, vai. Tá? Então, desculpa. Duas vezes de 20. Posiciona aqui, mais ou menos. E a gente pode também copiar pro lustre, tá? Então, o lustre vai ter 40. Posso colocar aqui, ó. Do lado. Escrever. 40. Ah, tô colocando a lâmpada aqui, né? No hall, né? Então, a gente tem que colocar uma lâmpadazinha aqui no... No hall, tá? Só que aqui no hall, eu não vou colocar uma lâmpada, tá? Eu vou colocar aquelas lâmpadas de parede, tá bom? Aquelas... É, não. Vou colocar melhor a lâmpada mesmo. Então, eu vou pegar aqui, ó. Coloco, peraí. Faz aquele esquema lá, ali no meio. Tá? Aqui eu vou colocar 10, tá? Aqui eu vou colocar 10, tá? Tanta potência. Certo? Onde tá faltando? Ah, aqui no dormitório, né? Aqui. Aqui. Pega mais ou menos no meio aqui. Certo? Agora, aqui, ó. Pode apagar aqui também. Apagar aqui também. Aí, a gente tem que colocar a lâmpada na lavanderia. Tá indo? Aqui, ó. Eu vou colocar... Eu vou fazer o seguinte, tá? Como a lavanderia é muito extensa, eu vou colocar duas, tá? Uma aqui e uma aqui, tá? Vai ficar melhor. Elas vão acender em paralelo, tá bom? Então, aqui, ó. Eu vou colocar duas... Duas... Vou colocar duas aqui, ó. Então, eu vou deixar uma linha do meio aqui, ó. Até aqui. Então, essa vai ficar aqui. Mais ou menos no meio, tá, pessoal? Mais ou menos. E aí, eu pego e copio essa aqui. Outra aqui, ó. Tá? Mais ou menos assim. Certo? E aqui, eu faço a mesma coisa. Tá bom? Aqui, ó. Na varanda, também, eu vou colocar duas em paralelo, tá? Então, eu venho aqui, ó. Vamos ver o que tem mais disponível aqui, ó. Ó. Na... 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 Varanda, eu vou colocar a arandela, tá? Eu não vou colocar... Eu só vou colocar uma luz aqui, tá bom? Uma simples aqui de... Duas de 40, aqui, ó. Então, eu vou colocar no meio aqui. E aí, eu vou colocar três arandelas aqui, tá? Na parede, ó. Então, você pega aqui a arandela. Tá bom? Ó, a potência tá aqui, então... A gente apaga esse... Vou copiar aqui. Aí, a meia-lua virada na parede. Então, aqui... Potência, eu vou colocar 15, tá? Tem que dar um rotate, né? 90... 180 graus. Posso colocar aqui no... Aqui dentro. E aí, ó. Como é que eu faço? Eu quero colocar uma aqui e uma aqui, tá? Então, o que eu posso fazer, ó? Eu vou colocar... Fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um círculo aqui, ó. No meio aqui, ó. Mais ou menos no meio aqui, né? Mais ou menos um círculo aqui, ó. Aí, eu vou puxar... Pra ver onde eu quero pôr, tá vendo? Então, eu vou colocar mais ou menos... Aqui, mais ou menos. Tá? Mais ou menos aqui. Que aí, no caso, ficaria em cima da porta, tá? Vai ficar em cima... Ou eu posso colocar aqui... Ah, melhor. Vou colocar aqui, ó. Bem na... Na extremidade, ó. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui, assim. Tá? Põe aqui. Tá vendo? Porque é legal usar o círculo. Copio até aqui, ó. Tá bom? Só mover um pouquinho pro lado pra não... Pronto. Certo? Agora, aqui, a gente pode deixar um pouquinho mais pra baixo. Agora, beleza. Agora, o que tá faltando é as tomadas, né? Vamos colocar as tomadas. Então... Ah, vamos colocar uma luzinha aqui, ó. Do espelho. Tá? Do banheiro. Então... Vamos pegar aqui, ó. Acho que também é a arandela, tá? Então, eu vou pegar uma arandela aqui. Vou pôr mais ou menos aqui, assim, ó. Girar. Virar 90 graus, né? Bom. Aí, você coloca mais ou menos aqui. Aqui, eu vou colocar 10 também. Certo? Aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos pôr as tomadas, tá? Então, vamos ver se tem a legenda de tomada. Ó. Aí, aqui, você tem pela altura, né? Tomada universal, baixa, média, alta, né? Então, essa alta aqui, eu vou colocar pra representar o chuveiro, tá? Não, nem vou... É, vou colocar do chuveiro também, vai. Tomada alta, né? Que seria 2,20. Então, eu vou vir aqui, ó. Então, eu vou colocar o chuveiro também, vai, ó. Pronto. Agora, vamos colocar as tomadas... Tomada baixa, né? Vamos pôr pelo ambiente, né? Então, vamos lá. Aqui, vamos começar pela... Pelo hall aqui, não precisa, né? Aí, aqui na sala de estar, ó. Vamos colocar uma tomada aqui embaixo do interruptor. Uma tomada baixa. Então, aqui, ó. Tomada baixa. Aqui, você tem que girar, né? Ah, melhor. Eu vou deixar ela assim mesmo, tá? Então, aqui, ó. Eu vou deixar ela na posição original, tá? Pra não ficar... Pra ser mais rápido. Então, eu vou pegar aqui a tomada universal alta. Aqui no banheiro, né? Não, peraí. Beleza? Então, tem uma aqui do lado do piso, tá? Aí, o que eu vou fazer? Ó, eu vou definir o seguinte, ó. Pra todas as... Os interruptores, eu vou prever uma... Uma tomada embaixo, tá? Então, pra todos, tá? Pra ficar mais fácil. E aí, ó. Só aqui que eu vou colocar alta, tomada alta, pra... Média, aqui no banheiro, tá? E aqui, aqui na varanda, também vou prever uma tomada baixa embaixo de cada arandela. Então, vai ter uma aqui do lado. E uma aqui. Vou colocar do ladinho, né? Pra ficar melhor. Beleza. Agora, vamos colocar uma tomada média no banheiro. Colocar uma aqui, tá? Colocar uma aqui e outra aqui do lado, tá? A gente vai ter duas tomadas médias no banheiro, tá? Aí, beleza. Agora, vamos prever mais algumas tomadas baixas, né? Auxiliares. Ah, na cozinha também, né? Na cozinha tem que colocar a tomada baixa... É, tomada média, né? Então, aqui, ó. Vou prever que a minha geladeira... Vou colocar uma aqui. E outra, mais ou menos aqui. Aqui também, na máquina de lavar. Vamos supor que a minha máquina de lavar vai ficar aqui, ó. Então, vou colocar uma aqui. E outra, mais pra cá. Aí, aqui, ó. Vamos prever uma tomada média também, nos quartos, tá? Pra colocar perto do abajur. Perto da cama. Então, vou vir aqui, ó. Imagina que eu vou ter uma... Vai, eu vou colocar uma... Imagina que a minha cama tá aqui, ó. Vou colocar uma aqui. E aqui, outra... Deixa eu ver. Aqui. Tá? Aqui. Vou colocar mais duas baixas aqui, pra... Os eletrônicos, aqui na sala. Colocar um... Colocar três aqui, tá? Colocar uma aqui. Vou colocar uma aqui, duas aqui. E vou colocar uma aqui, ó. Pra que eu vou posicionar ela mais pra cima. Aqui. Tá? Certo? Coloquei uma aqui pra cada quarto, né? Aqui também. Vou colocar uma baixa em cada quarto também. Então, vou colocar aqui uma tomada baixa. É que os cômodos são bem grandes nessa casa. Então, vou colocar um aqui. E um aqui. Tá? Eu acho que é isso, né? Aí, ó. Eu não vou colocar os conduítes, tá? Porque aí seria já planta de elétrica. Nem colocar os condutores sobem e descem, tá? Nem a antena. Ah, eu posso colocar a saída da antena, né? Quer ver aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Interfone, né? Isso aqui é interessante, ó. O interfone aqui. Geralmente, o interfone fica na cozinha, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. O interfone aqui. Tá? E aí, eu vou colocar a... Como é que se fala? Tomada, tá? Da antena. Cadê? Cadê? Cadê a antena? Tá? Aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma... O telefone... Eu sei que não se usa muito hoje em dia, mas eu vou colocar aqui um telefone baixo na sala, tá? Aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó. Próximo do... Próximo aqui dos eletrônicos. Tá? Vou colocar aqui um telefone. E vou colocar de antena. Vou colocar a antena abaixo. Aqui próximo também. Tá? Então, é isso, ó. Terminou, né? Acho que não tá faltando nada. Aí, a gente faz a legenda, tá? A gente faz a legenda aqui do lado pra... 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 Pra poder... Pra gente poder entender, né? Então, aqui eu vou... Eu vou escrever planta... Planta de... Planta de... Não é planta de elétrica, tá? A gente tem que lembrar que a planta de elétrica, ela é... Ela é bem mais técnica, né? Ela vai ter lá os circuitos, ela vai ter lá as potências, né? Você tem que colocar lá os conduítes, né? Que é o... É... Os condutores, fase neutro, neutro, né? Então, aqui é mais... Pontos de planta de iluminação, ela é mais indicativa, tá? É só pra gente ter uma ideia onde você vai colocar os pontos mesmo, tá? Tá? Legenda, eu venho aqui em legenda, pegar essa aqui mesmo, coloca aqui do lado, e aí a gente cria uma legenda rapidinha aqui. Então, o que que tem na nossa casa, né? Então, a gente tem aqui o lustre, né? Então, eu vou pegar aqui o lustre. A gente tem o lustre. Aí, o que que eu faço? Eu puxo uma vertical pra alinhar, tá? Uma linha auxiliar aqui. O que mais? Eu tenho... Vamos começar pelas lâmpadas. Eu tenho aqui o lustre, aí eu tenho essa aqui de... Essa daqui, ó. Essa daqui é o quê? Aqui, ó. No caso, é duas, né? Aqui ponto para... Para duas lâmpadas florescentes. Aqui, deixa no meio. Mais ou menos, né? Beleza. O que mais? Aí, a gente vai ter também a simples, né? Aqui, você escreve. Uma lâmpada. O que mais a gente tem? A gente tem também a... Arandela, né? Então... Você vai montando a legenda. E aqui... Vou apagar aqui a potência. Imagem sem a arandela. Acho que de iluminação é só isso, né? Agora, vamos pegar os interruptores, né? Então, vamos pegar os interruptores. Apoio, né? Obrigado. A gente vai ter as tomadas, né? Então, vou colocar aqui a tomada. Aí vai ter a tomada média, né? E a grande, né? A alta, quer dizer. Deixa mais ou menos. Aí, beleza. Então, eu vou apagar aqui. Se quiser, a gente pode também deixar mais próximo. Tá. O olho mesmo, tá? Pra ficar tão... Espaçado, tá? Então, a gente colocou as lâmpadas, o interruptor, as tomadas. E aí vai ter aqui, né? Que eu coloquei um pra... E o fone, né? Então, tem esse carinha aqui. Esse carinha aqui é o quê? É a tomada para a antena. Tá? Tomada para a antena baixa. Então, aqui eu escrevo. E aí, né? E depois aqui, esse carinha aqui, né? Que é o telefone. E aí, né? E aí, né? Como é que ele escreveu? Comada para o telefone baixa. E aí, por último, o interfone, né? Tá aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Não vou colocar os conduzintes, tá? Só vou colocar os pontos mesmo. A gente sobe aqui. E pronto, a planta está feita. Aí a gente enquadra aqui na planta, né? Deixa eu desgravar aqui o viewport. Eu posso fazer, tentar... Essa aqui eu não vou usar mais, eu posso colocar aqui do lado, tá? Não vou usar mais. Deixa eu ver como é que eu posso enquadrar aqui. Acho que eu vou pôr embaixo, aqui embaixo. Vamos ver se cabe, né? Vou criar um grupo, tá? Só para deixar alinhado aqui, eu vou mover. Aí eu vou mover aqui, ó. Só para deixar alinhado, tá? Depois eu desço aqui, ó. Vou deixar alinhadinho. É que eu desço. Pô, caramba. Com a x8 ligado. Aqui, sim. Agora vamos ver se cabe na... Não vai caber, não. Vou colocar aqui z20xp. Acho que eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Vou ter que colocar aqui embaixo. Essa plantinha de localização, eu vou ter que tirar ela. Eu vou ter que pegar esse cara aqui. Alinhar aqui. Vou jogar para baixo. Mesmo assim, vai ficar bem... Ah, já sei. Eu vou pegar esse corte aqui, ó. Vou pegar esse corte. Esse aqui é o corte bebê. Vou pegar o corte bebê. Vou colocar aqui. Criar um grupo também do corte, tá? Porque eu estou criando o grupo para não misturar as coisas, tá? Bom. O horário. Então, eu pego aqui o grupo. Encaixo aqui. Desço aqui. E aí, sim. Eu pego esse carinha. E desço aqui, ó. Desço aqui, mais ou menos. Aí eu vou veripular. Eu gosto de deixar sempre alinhado. Ó, encaixou certinho. Beleza? Aqui e tal. Aí aqui eu travo a viewport. E aí aqui eu ponho de volta. De localização. Pronto? Vamos ver como vai ficar impresso? Vai ficar bacaninho? Vamos ver aqui. PDF, folha 1, 1 para 1. Aqui está certo. Vamos ver. Olha lá. Ó, está vendo? Esse verde não ficou muito bom, está vendo? Ele ficou muito escuro, tá? É só mudar a cor. A gente pode colocar outra cor. Vamos colocar, sei lá, um vermelho, por exemplo. Tá? É só mudar o layer. Então, a gente vem aqui. Tá? Vou colocar esse vermelho aqui, ó. Aí imprime. Então, preview. Olha lá. Aí destaca, né? Fica bem legal. Tá? Planta de pontos de iluminação. Aqui tem todas as legendas certinhas. Tá? Eu acho que eu não esqueci nada, tá? Beleza, pessoal? Então, deixa eu salvar aqui. Aí, para terminar, né? A gente desfaz o grupo, né? Botão direito, grupo, on group, para desagrupar. E aqui também, grupo, on group. Beleza. Tudo bem? Então, basicamente, é só pegar essa legenda aqui, né? Da biblioteca básica. E aí, vocês posicionam conforme o entendimento de vocês. Acho que não é muito difícil. Não precisa colocar condutor, tá? Nem conduite. Só colocar os pontos mesmo. Interruptor, tomada e lâmpadas. Tá bom? Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Beleza, velho? Tudo bom? Valeu. Valeu. Tá? Mais alguma dúvida? Vocês têm, pessoal? Ah, o Sérgio... Tem muita dúvida. Deixa eu resolver aos poucos. Tá. Oi, Marília. Eu não consegui... Eu até te mandei aquele dia, né? A minha página, o papel, ele não aparece mais. Eu teria que fazer do seu jeito. Colocar lá no A1, o A2. Mas se eu quiser fazer imagem, essas coisas, eu não tenho como fazer. Eu sumi. Entendi o bem. Como é que eu faço para voltar... Como assim, sumiu? É, eu te mostrei. Já tinha passado. É, eu não consigo... Não aparece para mim agora a folha no layout. Então, você tem que entrar na viewport e clicar duas vezes. Para centralizar. Ali eu consigo fazer margens também, tudo normal, quando eu entro na viewport. Consegue. Né? Porque quando você copia a folha, a folha já vem com a viewport. Você só precisa... Porque antigamente a gente não... Eu não tinha a folha para copiar, né? Então, já tinha... Ela, quando eu entrava no modo de layout, ele aparecia, né? A folha. Entendi. E agora ele não aparece mais. Você quer compartilhar sua tela comigo para dar uma olhada? Deixa eu ver aqui, Bruno. Espera aí. Espera aí. Deixa eu te colocar como apresentadora. Espera aí. Espera aí. Ó, pronto. Aparece para... Deixa eu te tirar aqui. Compartilha sua tela, hein? Espera aí. Deixa eu ver como é que faz. Compartilhar. Está aparecendo? Não. Você tem que clicar em compartilhar. Agora está. Agora... Espera aí. Não. Não, está aparecendo não. Agora está. Agora está. Então, aí no seu caso, você tem que abrir aquele arquivo lá. Mexe o mouse aí. Sim. Está bloqueada a tela. Ah, não. Agora estou vendo. Agora foi. Ó, essa folha aí, ó. Essa folha aí é a folha 3, né? Sim. Você tem que colocar... Você tem que colocar um monte... Você tem que abrir aquele arquivo biblioteca básica e colar, entendeu? O formato A1, a folha A1. Então, professor, mas assim, se eu entrar, se eu abrir um novo layout, ó, aqui, eu não tenho... ele não aparece para mim uma folha. Não, mas você não vai abrir um novo layout. Você vai... Nessa mesmo, no layout 3 mesmo, você vai colar. Não, volta. Eu entendi. Volta no layout 3. É, eu estou dizendo assim, quando eu abro um novo para mim imprimir alguma coisa, ele não aparece mais aquela... o papel para fazer margem, para colocar legenda, nada. Mas é que não vai abrir mesmo, você tem que colar a folha, ele não abre. Você tem que copiar e colar o arquivo. Então, eu vou ter sempre que fazer isso, porque antigamente eu não tinha, né? Eu não fazia isso. Eu fazia margem, eu colocava legenda. É, eu mesma. Ah, não, é mais... É mais fácil fazer assim, então, copiar e colar. É, mas para facilitar, né? Precisa ficar perdendo tempo, ficar criando folha por folha, é folha por folha, é um bloco, né? Você só pica e cola. Não entendi. Tá bom, então. Tá bom. Beleza, pessoal? Alguém mais tem alguma dúvida aí? Ó, só para avisar, tá? É, as atividades, eu prorroguei para entregar até dia... Deixa eu compartilhar aqui. Ó, aqui. Eu pedi para... Para compartilhar as atividades. Vamos lá. Cadê, cadê aqui? Cadê aqui? Ó, eu coloquei aqui a atividade final para vocês me entregarem dia 11, tá bom? Então, vocês vão vir aqui na aba trabalhos, né? Para vocês, vocês vão colocar o arquivo DWG aqui, tá bom? Algumas pessoas já visualizaram, né? Vocês vão... É que para vocês aparece diferente. Aí, quem não tiver... Quem não tiver o AutoCAD, o que que faz? Vai fazer o relatório, tá? Que nem o relatório que alguns entregaram no primeiro trimestre, vai entregar o relatório explicando os comandos que foram utilizados para criar os desenhos, tá bom? Até duas páginas e aí o trabalho pode ser feito até em grupo de três pessoas, tá? Aí, quem não tiver computador, também aí vocês podem se juntar aí para ajudar quem não tem, tá bom? Só não esqueça de todos, se, por exemplo, se mesmo o grupo tiver, todos postem, tá? Não é só porque, por exemplo, vamos supor que, por exemplo, aqui, imagina um exemplo. Imagina que o Paulo e a Marília fizeram juntos, né? Os dois postam, tá? Todos postam. Não é só porque fez em grupo que um postou o outro, eu não posto. Porque, às vezes, acontece... Eu avalio, aí, às vezes, se você não posta, eu entendo que você não fez, tá? Então, é bom todo mundo postar para não ter problema, tá bom? Para eu avaliar todo mundo, tá bom? Mesmo se seu colega já postou, tá bom? Ô, Bruno, é até a última aula ou é entre essa também de hoje? Ou essa, a planta de iluminação? Ah, não, de iluminação eu não vou considerar, não. Quem quiser colocar, coloca, mas eu não vou comprar, não. Ah, tá bom. Então, tá. Obrigada. Beleza, pessoal? Então, assim, meu conteúdo eu já encerrei, tá? Assim, todos os comandos eu já ensinei. Aí, na próxima aula, eu vou ficar dando alguns bônus para vocês. Vai ficar um pouquinho de 3D, algumas coisas do GeoSampa, mas, assim, conteúdo extra, tá? Não é nada que eu vou cobrar, não, tá bom? Então, é isso. Se vocês não tiverem mais alguma dúvida, a gente se vê semana que vem. Beleza? Obrigada. Boa noite. Obrigado. Beleza, pessoal. Boa noite. Oi. Oi. Deixa eu perguntar um negócio para o senhor. Pode falar. Essa, eu estava mexendo aqui quando estava compartilhando a tela com o senhor, e sempre fica aqui do lado a barra do... Para mim poder fazer o zoom tudo, né? Ela sumiu. Zoom? Não sei o que ela sumiu. Como que eu faço para ativar a barrinha aqui do lado do zoom? Ixi, compartilha a tela aí de novo que eu não... Porque fica, ela fica, ela fica... ela fica do lado direito aqui... deixa eu mostrar para o senhor, peraí. Ela fica aqui, tá vendo aí, ó? Ela é bem aqui embaixo do orientador da vista aqui, ela fica com a barrinha. E eu não sei se aqui vai ela. Rapaz, nem eu sei, para falar a verdade. E eu já procurei aqui, eu falei, ela sumiu sozinha, eu sei o que eu fiz ali, que ela sumiu. Mas vou procurar aqui. Não, não, peraí. Não, não, peraí. O nome dela é navigation bar, tá vendo aqui, ó? Deixa eu só. Ó, aqui achei, ó. Ó o comando, ó. Digita esse comando aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Achei aqui. Tem algumas coisinhas que não dá para saber tudo de cabeça, né, peraí. É, eu sei como é. Deixa eu fechar a minha tela aqui. Ó, aqui, ó. Você vai digitar esse treco aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nav bar display. Tá vendo aqui, ó? E vai colocar um. Ó, você vai digitar nave. Nav bar. Nav bar. Nav bar display. Tá vendo aqui, ó? Nav bar. Nav bar. Isso. Aí você digita um. Nav bar display, um. Aí ele vai aparecer, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver de novo aí, professor. Aqui não apareceu. Eu vou na barra de comando. Nav bar. Nav bar. Nav bar display. Nav bar. Tá, peraí, ó. Nav bar. Nav bar. Nav bar. Ele só aparece, ele fica na minha barra de comando aqui embaixo e não aparece. É, então, deixa eu ver. Então, vai lá, mostra o seu de novo aí. Peraí. Dureza, viu? Onde eu aprendo? É isso. Digita aí. Nave. Não, esc. Não, esc. Digita aí. Nave. Nave. Com Y, né? Ali, ó. Aí já apareceu ali, ó. Não, ali embaixo, ó. Nave bar display. O último. Ah, tá. Isso. Clica nesse. Isso. Clica nele. Clica no comando. Agora digita, ué. Digita, ó. Dá um. Digita um e dá enter. Ah, já apareceu ali, ó. Naquilo ali, ó. Ah, tá. Já, é isso mesmo. É isso aí, ó. É só não aparecer o zoom aqui. Hã? O zoom não tá aqui. Ele apareceu na Vibar, mas ele fica uma lupinha aqui no canto. Clica de novo ali do ladinho, ó. Ah, não. Aí, ó. Ah, tá aqui, ó. Zoom. Isso. Tá aqui. Obrigado. Beleza? Obrigado. Boa noite, viu? Nossa, mano. Fala, pessoal. Bom descanso. Boa noite a todos. Baixar lista. Boa noite a todos, pessoal. Bom descanso.